Atenção Brasil, atenção Gustavo Vilani, torcida no São Paulo e torcida no Internacional, que já acompanha com a gente a decisão também, nos pênaltis de Brasil e Paraguai. Goleiro Vilar, que foi um dos principais jogadores da partida, vai pro gol. De azul, Vilar e Elano vem com a bola na mão esquerda. Elano coloca a bola na marca do pênalti. Vai começar a decisão nos pênaltis para Brasil e Paraguai. Vale classificação para a semifinal da Copa América de 2011 na Argentina. Elano, futebol pentacampeão do mundo, oito vezes campeão da Copa América. Sede da Copa do Mundo de 2014, pro gol à direita do seu rádio, Elano toma longa distância. Vai pra dentro da meia, a lua da grande garga, Vilar pula no meio do gol. Elano e Vilar, expectativa. Elano caminha pra bola, partiu pé direito, bateu pra fora. Bora! Elano chutou pelo alto, muito pelo alto, lá no céu. Elano perde para o time do Brasil. Uma cobrança horrorosa de Elano. Elano vem de cabeça baixa, recebe o abraço carinho de Robinho e também de Lúcio. O Júlio César vai pro gol. Primeira cobrança no Paraguai. Barreto, camisa oito, toma posição. Atenção, amigos do Brasil. O Júlio César vai pro meio do gol. Barreto para a cobrança. Primeira cobrança no time paraguaio. 0 a 0 por enquanto. Será que ele faz? Será que ele manda pra fora? Será que Júlio César vai pegar? Barreto, jogador da Atalanta na Itália. Arruma a bola da marca no pênalti. Ele bate de pé direito. Árbitro argentino vai conversar com Júlio César, todo de cinza. Júlio César na linha do gol, no meio do gol. Atenção, Brasil. Primeira cobrança no Paraguai. Elano chutou a bola pelo alto pra fora. Toma posição, Barreto autorizado. Partiu à direita do seu rádio, bateu. Barreto pra fora! Barreto à direita do Júlio César pela linha de fundo. E olha que o Júlio César, como um gato, foi muito bem pro canto pra bola. Segue 0 a 0. Tiago Silva. Fica pisando ali na marca do pênalti. Afunda um pouco ali a marca do pênalti. Tiago Silva. Jogadores paraguaios fazem a corrente pra frente. Também os jogadores do Brasil no meio de campo. Elano continua agachado. Atenção! Tiago Silva, segunda cobrança no Brasil. Por enquanto, 0 a 0. Vilar no meio do gol à direita do seu rádio. Atenção, vai ser autorizado o zagueiro Tiago Silva. Parte pra bola. Mãos na cintura. Na meia lua. Correu pra bola. Tiago Silva bateu. Defendeu! Justo Vilar! Defendeu o goleiro paraguaio. Tiago bateu no canto esquerdo, mas pro meio do gol. E Vilar foi muito bem com as duas mãos. Defendeu. 0 a 0. Segunda cobrança no Paraguai. Por enquanto, lamentável essa decisão de Brasil e Paraguai. Três cobranças. Nenhuma delas foi pro gol. Atenção, Brasil. Estiga Ríbia. Arruma a bola. Vai partir para a cobrança. Júlio César no meio do gol. Segunda cobrança paraguaia. 0 a 0 por enquanto. Estiga Ríbia bate de pé esquerdo. Está autorizado. Júlio César agachado no meio do gol. À direita do seu rádio. Segunda cobrança paraguaia. Autorizado pelo Arthur Argentino. Estiga Ríbia partiu. Bateu pé esquerdo. Bateu. É gol! Gol do Paraguai. E o primeiro gol é do Paraguai. 1 para o Paraguai. 0 para o Brasil. Na segunda cobrança, Paraguai. O Brasil vai para a sua terceira cobrança. André Santos também arruma muito ali a bola. Toma distância. Bate André Santos. Vilar no gol. Vilar já pegou um pênalti cobrado pelo Thiago Silva. Terceiro pênalti para o Brasil. Placar de 1 a 0 para o Paraguai. André Santos, mãos na cintura. Liga de frente da área. Autorizado. Caminha para a bola. Pé esquerdo bateu. André Santos para fora. Inacreditável. Inacreditável. O que é isso, Brasil? André Santos chutou nas nuvens. Chutou pelo alto, muito longe do travessão. O que é isso? Aí ele chuta e olha para a marca no pênalti. Chutou bola e junto com a bola, muita terra. O gramado realmente é horrível. Essa posição onde está a marca do pênalti, a situação parece muito ruim. Todos os jogadores vão lá, pisam, afundam e tal, arrumam a bola para lá, para cá. Mas lamentável. Que cobrança ridícula. Agora o que eu não entendo, se o Ortega diz que no treinamento ontem o André Santos foi o pior aproveitamento, por que que ele vai bater? Atenção, a situação está feia. Paraguai vem para a sua terceira cobrança. 1 a 0 para o Paraguai. Ribeiros e Júlio César, para o gol à direita no seu rádio. Ribeiros bate de pé direito, autorizado. Júlio César no meio, lá vai Ribeiros, bateu o gol do Paraguai. Ribeiros bateu forte e alto no meio do gol. Agora 2 para o Paraguai, 0 para o Brasil. E o Brasil vai para a sua quarta cobrança. Atenção Brasil, Fred vai para a cobrança. Placar de 2 a 0 para o Paraguai, quarta cobrança no Brasil. Se Fred perder o Brasil, estará fora o Paraguai classificado. Toma a posição, Fred. 2 a 0 para o Paraguai. Brasil ainda não marcou. Fred, longa distância, vem para a risca da meia-lua da grande galha. Vilar de azul no meio do gol. Fred para o gol à direita no seu rádio. Olha aí a chance no Paraguai. O Brasil precisa do gol, Fred. Ameaçou, caminhou. Agora, paradinha, correu, bateu. Para fora, para fora, para fora. E o Brasil dá adeus à Copa América da Argentina. Para mim, de forma vergonhosa. O futebol, tenta campeão do mundo, não conseguiu fazer um gol de pênalti na decisão. Que vergonha. Terminou. O Paraguai classificado. O Brasil eliminado. 2 para o Paraguai. 0 para o Brasil. Emmanuel para fora. Tiago Silva e o goleiro Vilar defendeu. André Santos para fora. Fred para fora. E para fora, vai para casa mais cedo, Brasil. Horroroso. Final. Paraguai classificado. O Brasil eliminado. E o Brasil? анию porográfico. O Brasil eliminado.